Nem melhor nem pior, a grupo vão agora é sério, canta a família salgueirei, segura! Boa, boa, tuiuiu, beleza, este faz arara azul, e a natureza, o salgueiro na avenida, é emoção, a voz mais alta, o nome da preservação. Boa, boa, tuiuiu, beleza, este faz arara azul, e a natureza, o salgueiro na avenida, é emoção, a voz mais alta, o nome da preservação. Mas um sonho, um sonho me ligou, com o salgueiro a navegar, a navegar, na xalana da lição, e no mar de xaraés, linda aquarela. Fui ao império do sol, por pedras encravadas pelo chão, caminho da paz e da cultura, que uniu as civilizações, e a passarela vira um mar de amor. Canta, canta salgueiro, e o Pantanal vai dando um show de cor, enfeitiçando o mundo inteiro, e a passarela vira um mar de amor, amor, amor. Canta, canta salgueiro, e o Pantanal vai dando um show de cor, enfeitiçando o mundo inteiro, heróico, heróico, guai-curu, um galopaz de liberdade. Canta, canta salgueiro, e o Pantanal chorou, 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 e floresceu a brasilidade. Nasce vários predadores, e a cobiça do invasor, o Pantaneiro canta e dança, no mar de felicidade. Contas lendas, contas delas castelianas, me embala nesse teu sonhar, teu sonhar. Sinta a falta do teu cheiro, é gostoso o teu tempero, ô morena, morena. Sinta a falta! Sinta a falta do teu cheiro, é gostoso o teu tempero, ô morena, morena. Boa, boa, tu, iu, iu, beleza, este faz ararazul, que a natureza, o salgueiro na avenida. É, e, poção, a voz mais alta, o nome da apresentação. Sinta a falta do teu cheiro, beleza, este faz ararazul, e a natureza, o salgueiro na avenida. É, e, poção, a voz mais alta, o nome da apresentação. Um sonho, um sonho me levou, vamos lá, salgueiro, com o salgueiro a navegar, a navegar, na chalana da visão. Pelo mar do xaraés, linda pareja, o império do sol, por pedras encravadas pelo chão. Caminho, caminho, caminho. Caminho da abaixo, linda a cultura, e o nil, e o nil as civilizações. E a passarela, e a passarela vira um mar de amor. Canta, salgueiro, e o Pantanal vai dando um show de cor. Enfeitiçando o mundo inteiro, e a passarela vira um mar de amor. Amor, amor. Canta, salgueiro, e o Pantanal vai dando um show de cor. Enfeitiçando o mundo inteiro, e o Heróico, Heróico, Guaicuru, um galopar de liberdade. Bateria, nota mil. E o Pantanal chorou, 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 e floresceu o Brasil e a cidade. Lá se vai. Lá se vai o predador, e a cubiça do invasor. Pantaneiro canta e cansa. O quê? Num mar de felicidade. Conta as lendas, contra as lendas castelhanas. De bola! De balares, teu sonhar. Diga lá! Teu sonhar. Sinto a falta do teu cheiro, é gostoso o teu tempero. Ô, morena, morena. Sinto a falta! Sinto a falta do teu cheiro, é gostoso o teu tempero. Ô, morena, morena. Alegria, salgueiro! Boa, boa, tu, iu, iu. Boa, bonita! Beleza, peixe me faz ararazul. E a natureza, o salgueiro. Na avenida é emoção. A voz mais alta e não me dá preservação. Boa, boa, tu, iu, iu. Beleza, peixe me faz ararazul. E a natureza, o salgueiro. Na avenida é emoção. A voz mais alta e não me dá preservação.